Estou aqui com a nutricionista, a Vanessa Polini. Ela que é professora auxiliar na unigá das disciplinas de introdução à nutrição, nutrição materno-infantil e alimentação escolar, especialista em nutrição materno-infantil e gestão da segurança de alimentos. Vanessa Polini, bom dia, Vanessa! Bom dia, Flávia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus e você? Tudo certo também, obrigado pelo convite. Que maravilha, Vanessa! E começo de ano, gente! Eu acho que nada mais propício do que esse tema para a gente conversar, né, Vanessa? Muito bom esse tema. Janeiro, todo mundo tentando correr atrás do prejuízo, né? Atrás daquele balde que chutou e foi parar muito longe. Muito, muito, muito longe. Eu falei ainda no final do ano passado, né? Em dezembro eu resolvi, eu falei, não, eu vou dar uma melhorada aqui na minha alimentação. Aí as meninas ficavam falando, mas dezembro, agora que vai começar as festas, agora que vai começar e tal. Eu falei, gente, eu chutei o balde o ano inteiro, uma hora eu preciso ir atrás dele. Preciso ir atrás. E tem a galera que vai esperar para buscar esse balde depois do carnaval, esse que é o problema. É verdade, é verdade. Então eu já comecei no tempo certo. Ô, Vanessa, fim de férias, né? Para algumas pessoas, outras a gente sabe que continua aí nesse período de descanso. Mas como que nós podemos retornar para uma alimentação saudável, agora ainda nesse mês de janeiro? Como que a gente pode fazer isso, Vanessa? Primeiro a gente vai pensar assim, né? Passamos pela, na minha opinião, a melhor época do ano, que a gente encontra, né? Come as melhores comidas. É verdade. Cada pessoa da família faz uma coisa mais gostosa que a outra. Então eu sempre falo que entre esse período, né? De festas, de amigos secretos, de confraternização, não é o momento para a gente realmente ficar preocupado com isso, né? Eu sempre falo que é o seguinte, o problema não é o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo, mas entre o Ano Novo e o Natal. Então nesse período ali de férias, de dezembro, de confraternização, é o momento realmente da gente aproveitar. É claro que a pessoa que já vem de um padrão alimentar, né? De uma alimentação saudável antes disso, agora em janeiro já consegue voltar para os trilhos, né? Eu sempre falo, qual que é a melhor forma de retomar? Simplesmente voltando, né? É claro que a gente vai levar em consideração alguém que já tem um padrão alimentar, já come saudável, já entende sobre montar o próprio prato, sobre a importância da água, mas é simplesmente retomar. Então como é que a gente pode começar isso? Eu sempre falo que uma das primeiras coisas que a gente deve estar bem elucidado, bem esclarecido, é que quantidade de água eu devo tomar no meu dia. Era uma pergunta que eu ia te falar, eu ia te fazer. Perfeito, perfeito. A gente faz assim, pede para as pessoas, um cálculo simples, entre 30 a 40 ml por quilo de peso. Então se você pesa 60 quilos, você vai fazer vezes 40. Esse valor é o valor de água, né? Do dia. Antigamente, lembra, Flávia, todo mundo falava assim, ai, tome dois litros. Sim, eu já vou fazer minha continha. Dois litros, todo mundo tomava dois litros. E não, é um cálculo muito individual, né? Nós somos indivíduos únicos. Então precisa ser feito esse cálculo, e é o que você vai fazer, o seu nutricionista vai fazer por você, se for o caso, né? Se você tiver um profissional que te acompanha. Mas essa quantidade de água é o nosso start inicial. Porque o melhor diurético que existe é a água. A gente vai pensar em um milhão de chás já, né? Sim, sim. Mas não, é a água. É a água, né? É a água. Eu já me coloquei nisso, assim, de pelo menos a água ser aí no mínimo os dois litros por dia, né? Perfeito. Vindo ainda desse pensamento daqueles dois litros. Mas agora você falando, eu descobri aqui que eu já fiz o meu cálculo, viu, minha gente? Que é um pouquinho a mais do que os dois litros. Não vou revelar também, pra você não saber meu peso. Você vai ficar fazendo cálculo em casa, pra descobrir o seu peso. Olha, é um pouquinho a mais dos dois litros, tá? Pra você na sintonia da Rádio Colmé e FM, essa é a Vanessa Polini, nutricionista formada pela Uningá. Estamos conversando como voltar aí, né? Uma alimentação mais saudável. E a água, sem dúvida, é essencial, né? É o essencial. Sabe por quê, Flávia? Nós falamos que uma molécula de sódio no nosso corpo, ela precisa de cinco de água pra ser eliminada. Então, imagina que lá no Natal, entre o Natal e o Novo, a gente comeu aquele monte de coisa gostosa, aquelas coisas que a gente adicionou sal, que a gente colocou shoyu, que a gente colocou uma maionese, uma coisa muito gostosa. Então, isso tá acumulado, né? Então, quando a gente vai pensar em eliminar não só o peso, mas aquela retenção hídrica que a gente acumulou durante essa ingesta de coisas. É um inchaço também, né? É um inchaço. Nem sempre é peso, tá? Nem sempre é peso. Eu acho que eu tô inchada no peso. Não, não, não. Vai de água que você vê que vai dar certo. Vai. Vai dar certo. Ah, minha gente, descobri agora. Então, como que a gente pode voltar, Vanessa, a ter essa nutrição mais saudável? Começando pela água, essa ingestão de água. Faz esse cálculo, né? Perfeito. O peso vezes 40. Isso, 30, 40 ml por quilo de peso. Já vai no 40, viu, gente? Eu sempre falo pra ir no 40, porque mesmo que se torne um valor muito alto, você fala, nossa, minha meta é super alta. Então, eu vou... É claro que você não vai, né? Se você tomar um litro hoje, e aí o seu valor é 3, você não vai começar a tomar 3. Você vai passar mal, você vai ter ânsia de vômito. Não. Você tem que ir subindo gradativo. Se hoje eu tomei 1, amanhã eu vou tentar tomar 1,300. Então, depois, até chegar nessa meta, que é a nossa metona de água. Vai aumentando aos poucos, né? Aumentando aos poucos. Até você acostumar. O corpo acaba acostumando depois. Ele te dá a sensação de sede pra que você bata aquele valor alto. E uma outra forma, assim, tem mais alguma coisa que você pode nos ajudar? Temos, temos sim. Pra adultos, eu sempre falo adultos que não têm problemas de saúde, né? Então, vamos falar assim, sem diabetes, sem pressão alta. Adultos que estão querendo retomar. Comer quando tem fome. Então, isso é uma coisa que a gente vem tapando alguns buracos que a nutrição deixou pra trás. Por exemplo, de comer de 3 em 3 horas. A gente sabe que hoje isso não faz mais tanto sentido pra maioria das pessoas. Tem exceções? Tem exceções. Mas comer quando tem fome. E mais importante do que comer quando tem fome é pensar no que eu vou comer. Então, não é comer qualquer coisa quando eu tenho fome. A gente vai falar aí de um prato que você monte, por exemplo, um prato de almoço e jantar com pelo menos 5 cores nesse prato. Porque a gente vai pensar em todos, a maioria dos grupos alimentares presentes nesse prato. Então, um prato mais colorido. Se é uma pessoa que já vinha de uma alimentação saudável antes dessas festas de final de ano, isso aí fica super tranquilo pra retomar. Mas se você não vinha com isso, vamos tentar montar um prato de 5 cores. Você vai ver como a sua saúde vai melhorar. A questão intestinal. Você já vai fazer mais xixi porque você já tá no seu ideal de água. Mas a questão intestinal vai melhorar muito. E quando a nossa questão intestinal tá bem adequada, Flávia, a gente fala que todo o resto passa a trabalhar melhor. Nós falamos hoje que o nosso intestino é nosso segundo cérebro. Então, ali acontecem muitas reações super importantes pra que o nosso corpo se mantenha saudável e permaneça aí com uma qualidade de vida. Vanessa, eu até vi um post hoje. Eu bebendo 2 litros de água por dia, expectativa uma pele mais bonita. Eu até mandei pra uma amiga minha e falei, gente, como isso me representa, né? Mas a realidade, eu virei uma pessoa que não sai do banheiro, né? É isso, é isso. Infelizmente é isso, tá? Beber muita água, ao longo do dia você vai ser... O pessoal chama da Maria xixizeira, Maria mijona ao longo do dia. Mas é bom que você vai eliminando isso. Seu corpo vai acostumando com uma maior filtração, uma maior limpeza. Então, é normal que a gente, bebendo mais água, que a gente vá mais vezes ao banheiro, tá? E diminui o inchaço, né? E vai diminuir o inchaço, tá? Assim como as opções do chá também, Flávia, vão ajudar bastante. Então, a gente vai pensar, né? Além da água, o nosso chá não pode substituir a nossa água. É onde as pessoas erram bastante quando a gente fala em chá diurético. Porque tem pessoas também que têm essa dificuldade com a água, né? Não conseguem beber muita água. Isso, tem dificuldade. Quando a pessoa tem dificuldade em beber a água, eu sempre vou fazer outras estratégias que não necessariamente o chá. Por quê? Quando a gente fala em chá, Flávia, a gente fala que é duas xícaras no dia, três estourando, tá? Qual que é o nosso erro? Ah, e um chá diurético, chá de hibisco, por exemplo. A pessoa faz três litros de chá e quer tomar isso ao longo do dia e não. Não pode. Não, aí acaba tendo um efeito reverso àquilo que eu tô esperando, tá? Então, a gente tem que tomar água. E aí, aprendendo aos poucos a tomar água. Então, como é que são essas estratégias que a gente pode... Tem pessoas que falam pra mim que a água não tem gosto, não gosto do sabor da água. Então, a gente pode fazer água saborizada, que a água, além de linda, fica muito gostosa, né? Então, com folhinhas que você gosta, com pedacinhos de fruta que você gosta. Tem o anis estrelado que a gente também pode colocar na água, a gente pode colocar uma canela na água, a gente pode saborizar essa água pra ela... A gente ir acostumando... Ficar mais agradável, né? Mais agradável, ficar um sabor, assim, menos... Eu adoro água, né? Então, é até difícil eu falar sobre o sabor ruim da água, porque eu não acho que tenha. Mas pra quem não gosta muito da água, a água saborizada ajuda bastante. Ajuda, né? A nossa ouvinte aqui, ela tá dizendo, eu vou ter que aumentar a caixa d'água da minha casa. Essa conta é cruel! É uma conta aí que a gente faz. É a Elisete junto com a gente aqui. Compre uma maior, Elisete. Elisete, começa aos poucos, minha amiga. Aos pouquinhos, aos pouquinhos. Não, não é pra assustar, não, gente. Mas é uma das melhores formas da gente ir colocando pra fora, ajudando o nosso corpo, né? O nosso fígado que tá ali fazendo um trabalhão todos os dias pra... A gente fala que ele tá detoxificando, né? Tá fazendo essa limpeza do nosso corpo. E essa água ajuda bastante, tá? Esse auxílio. A nossa ouvinte também, a Rose Clare, de Maringá, ela tá falando aqui. Fala um pouquinho sobre o sal, o sódio que tem na água mineral que compramos no supermercado. Faz mal? É a pergunta da Rose Clare, do Jardim Paulista, de Maringá. Vamos lá. Vamos pensar no sal da água. Mas antes da gente pensar no sal da água, eu quero que a gente pense no sal de todas as outras coisas, tá? Quando a gente for se preocupar com o sal da água, Flávia, é quando a gente tá buscando a cereja do bolo. Todo o resto está muito bem. Então, eu já não tenho mais o uso de temperos prontos na minha casa. Eu já não uso mais maionese, shoyu, tudo aquilo que tem o sódio. Então, se na minha casa eu ainda uso caldo quinoa, sazon e todos os outros temperinhos prontos, e ainda uso muito shoyu pra temperar tudo, eu me preocupar com o sal da água é bobagem nesse momento. Eu vou me preocupar com o pH da água, a qualidade dessa água, se é alcalina, se não é. Depois, quando todo o resto já tá, eu vou buscar a cereja do bolo. Meu bolo tá pronto, tá perfeito, eu vou só finalizar ele. Aí eu vou me preocupar com o sal da água. Mas, se não, não vejo motivo pra gente se preocupar com isso agora. Então, verifique se todo o resto tá legal. Tô bebendo o ideal de água? Tô com um prato colorido? Tô me alimentando bem? Tô fazendo as minhas refeições? Tô comendo quando eu tenho fome, né? Sem comer. Ah, porque eu tô ansiosa, porque eu tô nervosa, porque eu tô... Sentindo fome toda hora? É, abrindo a geladeira pra pensar? Que não é fome, né? Que não é fome, é vontade de comer mesmo. A gente trabalha bastante isso pra essa auto-percepção, né? Fome, é vontade de comer? Eu tô entediada? Eu tô preocupada? Eu tô... Aí sim, depois a gente vem pensando, por exemplo, no melhor sal, no melhor açúcar, no melhor adoçante, no sal da água, no orgânico. Mas é depois, tá? Eu acho que o pilar, a base da nossa casa tem que ser cuidada do início. Do início da alimentação, do comer saudável. Sim. Também a nossa ouvinte aqui, ela tá perguntando o seguinte, se a água com gás todos os dias faz mal, é a Adriana Reis participando com a gente. Adriana, se você não tiver gastrite, úlcera, não tem problema nenhum, tá? A água com gás é água, que tem aí borbolinhas pra ficar mais gostoso aí na hora de... Lembra bastante refrigerante, aquela sensação que dá na língua? Mas com relação a pessoas que não têm gastrite, úlcera, desconforto, que o gás não incomoda, seja ela qual bebida gaseificada for, não tem problema. É, também foi a pergunta da Alessandra, água com gás faz mal? Então, Alessandra, se não tiver, né, nenhum problema, tranquilo. Isso, úlcera, gastrite, é... O melhor é se observar, toda vez que eu bebo água com gás, né, eu sinto desconforto, minha barriga distende, eu tenho arrótomo... Não, se não tem, beba água com gás. E até uma ótima, hoje, né, pensando na pessoa que tá de férias ainda mais que aí retomando, água com gás em drinks, Flávia, um chazinho de hibisco com água com gás e bastante gelo, uma laranjinha, super ajuda. Nossa, eu já preciso de algumas dicas aqui, gente. Flávia, a minha Nutri diz, tá com fome, bebe água, se passar, era sede, se não passar, coma, eu vivo na água, é a Silvana. Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. O local no nosso cérebro, Flávia, de sensação de fome e sede, são locais muito próximos. Então, é bem comum a gente fazer essa confusão. Então, ainda mais uma pessoa que bebe pouquíssima água. Se você bebe bastante água, bate sua meta ao longo do dia, dificilmente você vai errar nessa sensação. Mas se você é uma pessoa que bebe pouquíssima água, sentiu fome, bebe um copão de água, dá uma guardadinha, opa, estômago arrancando, aí sim é fome. Senão, a gente acaba confundindo os sinais de fome e sede. Já tá me dando até sede, gente. Bom dia, pergunta para a Nutri, jejum faz bem? É a pergunta da Aline. Aline, depende de muita, muita coisa. Então, jejum pra quem? Que idade? Que tipo de problema de saúde você tem? Como é que é a sua rotina? Qual o seu objetivo? Então, jejum é uma estratégia. Não é uma dieta, é uma estratégia. É pra todo mundo? Obviamente que não. Então, pra alguns casos vai fazer bastante diferença, mas tem pessoas que não podem fazer jejum. Diabéticos, pessoas com problema de saúde. Então, é importante que seja avaliado o caso da Aline bem individualmente. A nossa ouvinte, a Nícia, ela tá perguntando mais uma vez como que faz o cálculo da água. Ah, 30 a 40 ml vezes o seu peso. Então, você pega lá, vamos pensar no maior, 40 vezes o seu peso. E aí, já o valor que der é o seu valor de água. Vai dar um valor grande, mas aí você vai arredondar. Então, se der lá, 2,856, exemplo, né? Então, é 2,8 litros de água. Eu fiz o meu aqui, gente, não foi muito legal, não. Mas com 30, Flávia. Como diz a minha amiga, que eu vou ter que aumentar a caixa d'água em casa. Quem tá participando com a gente, tem mais perguntas aqui chegando também, Vanessa. Nossos ouvintes em sintonia da Rádio Comé, o povo gostou do papo da água, né? Tá todo mundo aí preocupado com a água, querendo desinchar, retomar essa alimentação saudável, que faz bem demais, né? Flávia, bom dia. Achei que estava tomando muita água, mas não estou tomando nem metade do que devo. E é engraçado, Flávia, que as pessoas às vezes ficam buscando agora, principalmente em janeiro, né? Que é a hora de buscar o balde, alguma coisa muito mirabolante, né? Um produtinho, um chão. E a água, se você não estiver bebendo o ideal de água, não adianta nem você estar comendo aquilo que você precisaria. A água mantém todo o resto funcionante. Então, se a água não tá ali, não adianta a gente pensar em mais nada. A água, minha gente, é o que nós precisamos, né? É isso. Eu aqui de novo, Flávia, eu sou professora, gostaria de saber se o aluno que se alimenta incorretamente pode alterar a capacidade de aprender. É a Rose Clare participando. Com certeza, com certeza. Uma criança que tem um déficit de vitaminas e minerais, que inclusive participa de todo o processo cognitivo da criança, com certeza ela vai estar aquém aí das crianças que se alimentam corretamente, no nível de aprendizado. Com certeza. E agora, né, o pessoal já tá se preparando, se organizando pra essa retomada das aulas, né? Como que a gente pode estar introduzindo isso na vida dos nossos filhos? O meu, por exemplo, a água. Tem uma dificuldade pra tomar água, a gente tem que estar todo o tempo. Toma água, bebe água, bebe água. Refrigerante, se você deixa, né, vira água em casa. Claro que a gente não deixa, porque nem compra em casa, né? A gente já tem essa consciência na nossa casa. Agora, como que eu posso ir introduzindo, fazer com que ele tome esse gosto pela água? Vamos lá, Flávia, ó. Geralmente, crianças pequenas, né, desde o bebê lá, que com seis meses que vai começar a tomar água, crianças aí menores de quatro anos, eu sempre falo que vai demorar um pouquinho pra ela te pedir água, tá? É claro que vão ter as exceções, tem crianças que já falam, já conseguem verbalizar com mais facilidade, mas a água, a gente fala pra crianças oferecer zilhões de vezes ao dia. Então, toma junto, faz brinde, eles adoram que você faz brinde junto e cada um toma um rolinho. Um canudo, um copo com canudo, as crianças adoram ver a água subindo, geralmente um canudo transparente, adoram ver a água subindo. Você pode fazer a água saborizada no copinho do seu filho, ele vai amar tomar uma água com moranguinho boiando ali. E, principal, ensinar pra ele que tudo, tudo no nosso corpo acontece com a água. Então, filho, ó, você vai conseguir ir no banheiro pra fazer o número dois, se você beber bastante água, né? A gente tem hoje muitos casos de crianças constipadas, com dificuldade de evacuação. E explicar o porquê, os benefícios da água. Então, a gente não pode pensar que, nossa, é muito pequenininho, ele não vai entender o que eu tô falando. Eles entendem tudo, entendem absolutamente tudo. Então, explicar a importância da água. O meu já tem oito, a gente sempre fala pra ele, já levei no médico, a gente conversa tudo sobre essa importância da água. Eu vejo crianças, né? Nós estávamos nesse final de semana com algumas crianças junto, foi o aniversário dele ontem, né? E aí, as crianças brincando e voltavam, me dá água, me dá água, me dá água. Eu vinha e pedia refrigerante. Eu falei, gente, mas o que que é isso? O que que tá acontecendo? Você pode fazer combinados com ele, Flávio. Ó, tá bom, mas ó, você vai tomar um copo de... Só vai tomar um copo de refrigerante, depois você vai tomar um de água. Tô fazendo isso. Criando estratégias. Ele vinha e me pedia refrigerante. Eu falava, depois que você tomar água, quem sabe? Um gole de refrigerante e um gole de... Então, não existe, assim, uma receitinha de bolo. A gente vai adequar as orientações de acordo com a rotina da família. Então, tem famílias que vão ter mais facilidade, tem famílias que, às vezes, pelo alto consumo e a compra frequente de produtos industrializados, assim como o refrigerante, vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, a gente vai adequando essas dicas. A minha irmã ainda brinca comigo, né? Porque ele, desde quando ele nasceu, a gente foi dar refrigerante pra ele, depois dele pedir muito, depois dos dois anos. Perfeito. E o meu sobrinho, a minha irmã já dava. E o meu sobrinho nunca gostou de refrigerante, né? E o meu, acho que ele, depois que ele experimentou pela primeira vez, ele se encantou, né? E a gente sempre cuidando, não vai beber, não toma. Mas é isso aí, minha gente. É uma luta. Bom dia, Flávia. Eu como bem pouco, bebo pouca água. Qual medida certa? Também é o Flávio perguntando. Flávio, 40 ml vezes o seu peso. Que programa maravilhoso. Peço também para os meus filhos tomar água direto, né? A medida é essa, né, Vanessa? Isso. O seu peso vezes 40 ml, né? Que já vai sair ali um número acima de 2 litros, né? Eu imagino que a grande maioria. Vai dar. Pra crianças, o cálculo vai ser... A gente vai fazer um cálculo bem parecido. Pode fazer 30 ml por quilo de peso pra criança. Então, vai dar um valor menor, de acordo com o peso dessa criança, né? Pra criança, daí, os 30 ml, bacana, né? Tá ótimo, tá ótimo. Adulto, minha gente, já eleva um pouquinho. Já joga no 40, que não vai ter erro. Isso, já não vai ter erro. Flávia, eu tenho 62. Eu tomo 3 litros de água por dia. É pouco. Já faz o cálculo aí, Adélia. Mas eu acredito que não, minha amiga. Pela minha medida aqui. É, eu também tô achando que não. Os seus 3 litros tá excelente. Ô, Vanessa, também tem esse problema de tomar muita água? A gente tem que controlar isso também? Esse excesso? Tem, tem sim. Ó, pensa que tudo em excesso é um problema. Inclusive a água, tá? Quando a gente vai falar de um excesso de água, é quando eu vou falar em 6, 5, 7 litros. É difícil quem tome isso, tá? Então, o excesso de água é raro. É difícil uma pessoa ter um problema pelo excesso de água. Mas também, se ela tiver um consumo frequente do excesso, eu posso ter problema, sim. Esse excesso seria ali pra mais de 6 litros? Pra mais de 6, é assim, uma pessoa que toma muito, muita água ao longo do dia. E aí, a gente, não é normal tomar muito, né? O que a gente viu como normal é tomar pouquíssimo, né? Então, quando tem uma ingesta muito grande de água, a gente vai avaliar outros problemas de saúde. Pode ser uma pessoa com diabetes, uma pessoa que sente mais sede. A gente vai avaliar o que que tá por trás dessa sede excessiva que também não é normal. A Rosana tá dizendo aqui, o meu filho gosta muito de suco natural, mas o problema é o açúcar. O que fazer? Porque ele não faz as refeições sem o suco. O que a gente pode pensar é nesse... Essa questão do suco natural, ela é muito controversa, Flávia. A gente fala assim, as pessoas entenderam que suco natural, por vir da fruta, ele é saudável. E depende, tá? Por uma questão de emagrecimento, cuidar dos níveis de glicemia do açúcar no nosso sangue, talvez não seja a melhor estratégia. Então, a melhor estratégia é sempre chupar a fruta. Então, se nesse caso ela não conseguir fazer com que ele chupe a fruta, né? Talvez tome uma água e chupa a fruta. A gente pode ir revezando, intercalando num copo um pouquinho do suco natural e completar com um pouquinho de água. Pode ser uma estratégia legal. Hoje nós temos disponíveis algumas opções de marcas legais de sucos mais naturais. Do suco do pozinho, só que com vitaminas e minerais, sem açúcar. Então, hoje nós temos bastante opções disponíveis, né? A tendência é que tem cada vez mais. Mas pensando no nosso básico, que é a nutrição basicona, a gente vai pensar em chupar a fruta ao invés de tomar o suco. Nesse caso, ela pode ir revezando, completando o copo com um pouquinho de água para que ele não consuma tanto suco natural, que realmente tem bastante carboidrato, bastante açúcar. E tem também a questão de tomar o líquido enquanto faz a refeição, né? Tem, tem uma questão. Isso vai muito de profissional para profissional. Flávia, tem profissionais que vão falar assim, ó, pensando no seu caso. Se a Flávia fosse uma pessoa que falasse, nossa, eu me sinto super desconfortável depois do almoço, eu me sinto estufada e tal. Eu falaria para você, Flávia, não beba água junto com a refeição. Mas pensando que os nossos alimentos, né? Por exemplo, o alface, uma folha de alface, 95% dela é água. Então, não faz muito sentido eu pensar que eu não posso beber água, sendo que eu estou consumindo um alimento que é muito rico em água. Então, isso vai de cada caso. A maioria das pessoas, a gente fala que pode sim, uma quantidade. Tem pessoas que falam que não conseguem almoçar, que tem que ter alguma coisa para engolir, para ficar mais fácil empurrar esse alimento na hora de mastigar. Então, uma quantidade pequena. O problema é quando eu bebo muito líquido durante a refeição. Eu vou acabar comendo menos e posso me sentir, assim, estufado, muita distensão abdominal. Isso pode causar um desconforto. Gente, esse bate-papo está bacana demais, né? Vanessa, obrigada, obrigada. Tem muita coisa aqui que se a gente fosse ficar conversando, menina, a gente ia ficar aqui porque... A pergunta dos nossos ouvintes não param de chegar. É a Vanessa Polini, nutricionista da Uningá, professora auxiliar na Uningá das disciplinas de introdução à nutrição, nutrição materno-infantil e alimentação escolar, especialista em nutrição materno-infantil e gestão da segurança de alimentos. Volte mais vezes, Vanessa. Olha, Flávia, só se me chamar que eu volto. Vai ser uma alegria te receber aqui. Bom demais, né, minha gente? Falar sobre nutrição, isso nos ajuda muito aí no dia a dia. Obrigada mais uma vez, que Deus abençoe imensamente a sua vida e um feliz ano novo pra você. Amém, eu que agradeço e só convidar que a gente volta. Vai vir mais vezes, né, gente?